Música Baixe agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular, nele. Você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Olá, webespectadores, bom dia. Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. Banheiros da rodoviária de Itajubá são reformados. E atenção para o calendário atualizado de segundas doses da vacina Covid-19 aqui no nosso município. Também nós iremos divulgar os números do vacinômetro Covid-19 e do boletim diário Coronavírus relacionado aqui à nossa cidade. E sobe para 51 o número de cidades que cancelaram festas de Réveillon e Carnaval de 2022 aqui no sul de Minas. E Câmara aprova projetos e profissionais de rede municipal da educação terão o 14º salário. Este é o Jornal de Itajubá que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde, através do nosso canal no YouTube, através da nossa página TV Itajubá do Facebook, também através do aplicativo TV Itajubá, através do site, ou seja, através de todas as mídias ligadas à internet, você consegue assistir o Jornal de Itajubá e a TV Itajubá. Não percam, eu estarei aguardando vocês.